O paradeiro de Lindiane Navarro ainda é um mistério. A jovem de 24 anos desapareceu no dia 8 de dezembro de 2017. O pai já não tem esperanças de encontrar a filha. Para ele, o que aconteceu com Lindiane foi o pior. Eu já estou preparado para uma notícia boa ou não, né? Porque já vai fazer muito tempo e esse tempo pra gente, olha, é triste. Eu não sei, assim, nem às vezes tem momentos na vida que a gente não encontra palavras, né? A gente só quer realmente a verdade, né? O principal suspeito é o ex-marido de Lindiane. Alexandre Bilas, do nascimento, responde por feminicídio qualificado e ocultação de cadáver. Esta mulher diz ter motivos para acreditar que Alexandre matou Lindiane. Ela é uma ex-namorada dele. Ele assassinou, né? Pra mim ele assassinou. Porque ele, quando ele me agrediu, eu não sei se você mostra aí, quando eu fiz o poletim de ocorrência contra ele, porque ele não aceitou o fim do relacionamento, né? Mas, assim, a respeito do caso da Lindiane, eu fiquei sabendo porque a minha tia mora lá e viu a foto dele no jornal. Aí ela falou pra mim. Aquilo me deu um choque porque poderia ser eu. No depoimento à justiça, obtido com exclusividade pela RIC TV, a moça diz que foi ameaçada por Alexandre. Ela dá detalhes de como ele teria dito que seria a morte dela. Quando eu namorava ele, ele falou pra mim, se algum dia eu largasse ele e eu traísse ele, ele falou que ele ia me levar no meio do mato e ele ia me matar aos poucos com uma faca de cerro. E ele ia mandar os meus pedaços pra minha mãe. E ele falou pra minha mãe que não ia ficar daquele dia. Ele ia, né, matar um. E ele agrediu a minha mãe, ele me agrediu na frente da minha casa, quebrou todo o meu telefone. E não pode ficar soco nunca. Porque poderia ser eu, a minha mãe poderia estar me procurando agora. Esta outra namorada também relatou à justiça o mesmo comportamento agressivo. Mas com palavras assim, eu deixava ele falar dele se acalmava. Mas ele era muito ciumento. Eu trabalhava e não tinha salário. Tudo ia na mão dele, assim, daí se eu quisesse alguma coisa eu tinha que pedir. E eu não gostava disso, eu não tinha vida, né. De repente se transformava em outra pessoa. Talvez algum traço de depressão, alguma coisa que estava... Depressão, acho que não. Algum psicólogo, psicótico. Ele ficou muito zangado, né. Porque eu não falei pra ele, eu vou me separar. Eu peguei e saí, peguei minhas coisas e saí. Foi no portão, falou que ficou muito chateada, falou que eu tinha feito com ele. E aí pegou e falou que eu não ia ficar assim. E falou para onde ela vai e ela vai e volta. Segundo o paciente, o seu depoimento teria sido assim. Sim, daí eu peguei e fiz a queixa pra ele ficar longe de mim. Com Lindiane, não teria sido diferente. A instrutora de uma autoescola, frequentada por Lindiane, disse em depoimento que viu brigas do casal. Ela chegou algumas vezes machucada, né. Eu dizia, mas vire para a direita, vire para a esquerda. A gente estava fazendo a baliza. Daí ela dizia, eu não posso virar, Marta. Eu disse, por que, Lindiane? Porque eu apanhei do meu marido. Comentou, porque é o que tinha ocorrido, né. Ele apanhou, pôs no braço, machucou. O olho dela também estava marcado, porque era visível, né. Na aula eu vi. Ainda ela passou base, ainda eu falei, o que é isso? Não é nada. Depois que ela abriu o coração dela. Alexandre e Lindiane moraram juntos. O casal vivia com uma filha de três anos e com o filho de outro relacionamento da jovem. Um garoto de sete anos que chamava Alexandre de pai. Desconfiado de uma traição, Alexandre teria agredido Lindiane em casa. Tudo teria acontecido na noite antes do desaparecimento, na frente das crianças. O filho viu a mãe sendo agredida. A RIC TV teve acesso com exclusividade a conversa que o garoto teve com uma psicóloga que foi indicada pela justiça. Por regras de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não podemos exibir nem áudio, nem imagem dessa conversa. Mas nossa equipe fez a transcrição do diálogo e você acompanha agora na voz de um dos nossos produtores. Chegou a noite. A minha irmã foi dormir. Aí daí começou a briga de pancada. Daí eu ouvi algum barulho, né? Não estava dormindo, de batida. Daí meu pai aumentou o volume da TV, não sei por quê. Aí colocou o sofá na parede, na porta, assim. Na qual porta? Na porta do quarto deles. Porque eu e a minha irmã estava no quarto dele. Daí ele colocou o sofá para a gente não sair. Para vocês não saírem? É. Daí ele foi lá, me chamou. Me jogou na parede, mas eu não sentia dor. Ele te jogou em qual parede? Na sala. E essa hora em que a mãe estava no banheiro, o que ela estava fazendo? Sentado. Estava sentada? E ela falou com você? Não. Você viu se ela estava fazendo alguma coisa? Não. Ela estava sentada. E ela estava olhando para onde? Estava com os olhos fechados. Estava com o olho fechado. Aham. Então ela não viu ele jogar você? Não. E além do barulho da Maquita, você escutou mais algum outro barulho estranho? Aham. Você me falou que a hora que o Alex tirou você do quarto, você viu a mãe no banheiro, né? Ela parecia bem? Como ela estava? Ela estava assim, ó. Com o olho fechado. Ela não se mexia? Aham. Teria sido ela vítima de múltiplas agressões? De acordo com a polícia, a briga que o menino viu aconteceu na casa que fica atrás desse portão. Era aqui que Lidiane e Alexandre moravam com as crianças. Foi aqui também que a jovem foi vista pela última vez. Alexandre deixou as crianças na casa dos avós e também desapareceu. Alguns dias depois, ele voltou ao condomínio onde moram a mãe e o padrasto de Lidiane. Essas imagens exclusivas foram registradas dias depois da família ter anunciado o desaparecimento da jovem. Alexandre arromba o portão, entra na casa e agride o padrasto. Depois, ele foge. Alexandre só foi preso em abril do ano passado. Ele foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal numa blitz. Estava com documentos falsos. Alexandre. Mesmo silêncio foi visto no interrogatório nesta quinta-feira. Alexandre se negou a responder as perguntas. O ônus de provar, o que consta na denúncia, é da acusação. Então, não há nenhum tipo de prejuízo para a defesa, o fato de ele ter ficado em silêncio. O corpo de Lidiane nunca foi encontrado.